Olá a todos, nesse vídeo eu vou tentar mostrar pra vocês que a Bíblia, ela é um livro de ficção. Ela é totalmente falsa. E quem disso é Luiz Fragoso, professor em aramaico, em hebraico, sim, aquele malakó é opressor, ele é professor nisso. E latim. Segundo ele, existem 55 mil erros na Bíblia. Cinquenta e cinco mil erros de traduções. Não, cara, a Bíblia não foi um livro histórico. A Igreja Católica, junto com Constantino, criaram a Bíblia. E a Igreja Católica queimou todo o conhecimento do passado. Provavelmente eu e você nunca vamos ficar sabendo da verdadeira história. É só você comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Eles são incrivelmente diferentes. Contam histórias completamente diferentes. Se a Bíblia tivesse sido escrita por Deus, como eles clamam, não teria assinatura dele? Jesus, o único momento em que ele escreve na Bíblia inteira, toda a Bíblia, foi na areia, perto do mar, onde as ondas levaram depois. E ninguém falou que estava escrito. Alguns dizem, aquele que nunca pecou, eu tirei a primeira pedra. Então, por que não há assinatura de Deus na Bíblia? Nós temos assinatura nos Dez Mandamentos. A assinatura é guardarás o sabás para você. Pois em Gênesis, Deus descansa no sétimo dia. Então, nós sabemos que é a mesma entidade. Agora, não, Deus nunca visitou Abraão. Não, Deus nunca mandou o mundo em trevas e caos. Provavelmente a gente nunca vai saber da história de Jesus. Não, ele não era europeu, loiro de olhos azuis. Era mais um africano do que um europeu, sem dúvida. Jesus era Deus. Ele percebeu que era uma mentira o que ele vivia. Aquelas religiões eram todas falsas. Por isso ele entrou no templo. Ele saiu chutando as barracas dos cambistas. Ele transformou aquilo num banco. Jesus percebeu que era Deus. Não, Deus nunca visitou Abraão. Não, Deus não é uma entidade. Deus é amor. E eles não podem mudar 55 mil palavras diferentes na Bíblia. Mudar completamente a história. Onde todas as pessoas hoje em dia vão supor que ali é a palavra fiel. Nunca vão saber a realidade. Mas isso não importa. Porque quem realmente sente o amor de Jesus. Sabe que é indestrutível. Não importa quantas mentiras vocês contaram. Não importa quantas modificações fizeram na Bíblia. Jesus continua o mesmo. E indestrutível. Quem tem amor vai sentir, cara. Não importa o que o seu padre fala. O que o seu pastor fala. O que o seu guru me fala. Todos eles são meros homens. Vocês têm que entender. Que não há assinatura nenhuma de Deus na Bíblia. Só o Gênesis foi criado por pelo menos quatro autores. Quatro autores diferentes. Só no Gênesis. E nenhum deles é Maomé. São todas histórias da antiga Babilônia. São os mitos. Todos compilados na Bíblia. A Bíblia é um livro de ficção. Criado pela igreja católica. Não tem um único livro. Numa única Bíblia. Em toda parte do mundo inteiro. Que não seja criada pela Bíblia católica. Derivada dela. Se você quiser realmente saber a palavra. Você tem que procurar Bíblias em Hebraico. E hoje vocês têm elas disponíveis na internet. Joga fora essas daí de ficção científica. Colocar a história do Harry Potter e colocar na frente. Isso não serve de nada, cara. Tá certo? Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.